Seu Rei da Cacimbinhos Parando de Amor Toda vez que tu pede eu topo Hoje a noite rola outro encontro Me pede eu vou te amar Me pede eu vou te amar Me pede eu vou te amar Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto Pra escurrir, ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quarto e vem do jeitinho De pente alongado, bigordinho fininho Assim tu me fez rosar, baby Tu me fez rosar, baby Mais um show com a qualidade Temvinho Gravações Temvinho Gravações O Rei dos Paridões Toda vez que tu pede eu topo Hoje a noite rola outro encontro Me pede eu vou te amar 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 Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto Pelo escurrir, ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quarto e vem do jeitinho De pente alongado, bigordinho fininho Assim tu me fez rosar, baby Tu me fez rosar, baby Lá em São Paulo, eu era tenor Não erra não, filho de raparinho, bora Tem cara de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Inocentemente sabe da qual é Conheço identemente pra ver qual é Eu li pra ela, deu match Ela olhou pro reizinho Doida pra se mover Ela falou de tar de beck Me pediu um chicleto É branco é bom assim, vai, bora Ela com a boca no babalão, ela com a boca no babalão E eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu piru Ela com a boca no babalão Ela com a boca no meu piru Ela com a boca no babalão Ela com a boca no babalão Ela com a boca, ela com a boca Ai, ai E ela com a boca no babalão Ela com a boca no babalão E eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu piru Mais um show com a qualidade De vinho, grava só De vinho, grava só Tem carinha de inocente, mas não é Mais um tipo de santinha, mas não é Inocentemente sabe como é Coincidentemente me envolvei qual é Ela olhou, me deu match Olhou pro reizinho Doida pra se mover Ela falou, tô de beca E me pediu um xique Nem doida a letra, tudo demais Cê tá entendendo o que eu quero dizer, né? Ela com a boca no babalão Ela com a boca no babalão E eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu piru Ela com a boca no babalão Ela com a boca no babalão E eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu piru Ela com a boca no babalão Ela com a boca no babalão E eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu piru Ela com a boca no babalo Ela com a boca no babalo E eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu peru Sério, velho De lado, desculpa mais uma vez aí Tem que arrumar semana que eu tô tentando tirar essa letra Tu quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de coça pra eu valiar tua bunda Tu quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de coça pra eu valiar tua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Depende Vai, souber, mano Depende aí, meu filho Mais um show com a qualidade Depende De quem tá me perguntando Divinho, gravações Divinho, gravações O rei dos paredões Comida, roupa lavada, né Eu tô dentro Tu quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de coça pra eu valiar tua bunda Tu quer saber se o papai tem um macete Não tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda Se eu queria Vai mostrar tua conta pra eu ver tua aposentadoria Tá solteiro ou quinheta, namorando Depende, depende De quem tá me perguntando 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 Depende, depende Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando É quem tá me perguntando Depende, depende, de 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 quem tá me perguntando Depende Sérgio no Beba Lá em São Paulo, moço Eu era até novo A voz mais gostosa do meu ruído do Brasil Deu um foco com o Rio da Cacimbinha Não me doida não, moço Porque ultimamente eu tenho me estudado É muito século que eu vou cá Agora é só tac, 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 botadão nessas ideias Ela me deixou solteiro, virei capitão de areia É só tac, 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 botadão nessas ideias Ela me deixou solteiro, virei capitão de aria É só tac, 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 botar dão necessaria Ela me deixou solteiro, virei capitão de aria É só tac, 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 botar dão necessaria Mais um só com a claridade Devinho, grava só O reino dos paridos Bora no balanço Vem Na Bahia, capitão de aria Na Bahia, capitão de aria Na Bahia, capitão de aria É só tac, tac, botar dão necessaria É só tac, 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 botar dão necessaria Agora é só tac, 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 botar dão nessa sereia Ela me deixou solteiro, virei capitão de aria É só tac, 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 botar dão necessaria Ela me deixou solteiro, virei capitão de aria Eu disse tac, 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 botar dão necessaria Ela me deixou solteiro, virei capitão de aria Tac, 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 botar dão necessaria Ela me deixou solteiro, virei capitão de aria Lá em São Paulo, eu era tendo mais Eu já tô com o reino da Cacininha, rapaz Mas viu, vai se balançando no paridão O grande Frisa nessa situação Mas que humilhante Desde criança assisto o Dragon Ball Z É curirinho o tempo todo Tentando nos proteger Tem Frisa, filho de rapariga Cabra, escroto, imoral Matou o curirinho e acabou com o rapaz mundial Frisa! Por que você matou o curirinho? Eu estou nervoso Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paridões Desde criança assisto o Dragon Ball Z É curirinho o tempo todo Tentando nos proteger Tem Frisa, filho de rapariga Cabra, escroto, imoral Matou o curirinho e acabou com o rapaz mundial Frisa! Por que você matou o curirinho? Eu estou nervoso 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 Cor de cabelo, cor de ouro, doze mole reloginho Pra ver se hoje a noite essa novinha senta em mim Cor de cabelo, cor de ouro, doze mole reloginho Pra ver se essa novinha hoje a noite senta em mim Hoje seu cabelo tá loirinho, sento cedo por ouvir Bigode vini, oi soca tudo noquele Bigode vini, oi soca tudo noquele Então vai Bigode vini, oi soca tudo noquele Bigode vini, oi soca tudo noquele Vou ficando de 4 DJ, seu gostosinho Vou ficando de 4 DJ, seu gostosinho Oito o cabelo tá loirinho, sento cedo por ouvir Bigode vini, oi soca tudo noquele Bigode vini, oi soca tudo noquele Então vai, bigode fininho e soca tudo noquele Bigode fininho e soca tudo noquele Tô ficando de 4 DJ, sou gostosinho Tô ficando de 4 DJ, sou gostosinho Mais um som com atualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Tô gravando de fazer o suor o suváculo Tô de cabelo, cor de ouro, tênis mole, reloginho Pra ver se essa novinha hoje a noite senta em mim Tô de cabelo, cor de ouro, tênis mole, reloginho Pra ver se essa novinha hoje a noite senta em mim Pois seu cabelo tá loirinho, sento cedo por ouvir Bigode fininho e soca tudo noquele Bigode fininho e soca tudo noquele Então vai, bigode fininho e soca tudo noquele Bigode fininho e soca tudo noquele Tô ficando de 4 DJ, sou gostosinho Pois seu cabelo tá loirinho, sento cedo por ouvir Bigode fininho e soca tudo noquele Bigode fininho e soca tudo noquele Então vai, bigode fininho e soca tudo noquele Bigode fininho e soca tudo noquele Tô ficando de 4 DJ, sou gostosinho Tô ficando de 4 DJ, sou gostosinho E aí, lasqueira moço Lá em São Paulo, eu era tenor moço É a melhor banda do Brasil, depois morrer na crassiguinha Lásca, julho, beba Atenção, Cranzebeck É o TOP de 4 JÁ VÁI Tu vai achar gostoso e toda hora perdi mais Ticua, 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 já vai! Ticua, 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 já vai! Ticua, 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 ticua Já, 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 já vai Então caia no balanço, que isso aqui tá bom demais Mamonas assassinas, vai mostrar como é que faz Tu vai achar gostoso e toda hora tem demais Tiqua, 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 já vai Tiqua, 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 já vai Já, 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 já vai